Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, temos que falar do Bitcoin, porque olha, há um tempo atrás, mais de mês já, eu fiz um vídeo aqui, ó, dia 13 de dezembro, hein, falando que o Bitcoin tava meio que rumo aos 29 mil dólares, tá bom? Olha lá como eu tô bonitinho aqui nesse vídeo, tá? Bom, até o cenário tá um pouquinho diferente, porque foi antes da reforma aqui, mas enfim, o Bitcoinzinho rumou aos 29 mil dólares, né, na época tava 48 mil, muita gente achou uma loucura aí, mas parece que tá indo, e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso novamente, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram, vamos falar um vídeo rapidinho aqui sobre o Bitcoin e esses 29 mil dólares aí que tá buscando, depois da vinheta. Bora lá, inclusive foi um vídeo que não pegou muita view, né, 1.500 ali quase, né, ou seja, agora não se importa muito, tá? Mas eu acho que isso aqui também não vai pegar, mas pra quem tá interessado no conteúdo, atenção, né, olha lá, ó, onde nós estamos agora? 38 mil e 400, né, já caiu ali 10 mil dólares desde aquele último vídeo, ou seja, 21%, tá bom? E aquela queda ali dos 48, por exemplo, até uns 29 mil, vai resultar ali mais ou menos uns 40% de queda, a queda chata do Bitcoin, que tá levando ali vários outros ativos junto para o chão, inclusive Ethereum ali, Dogezilla e Radio Kaka tá caindo também. Então, mas e aí? Peter, eu compro agora ou eu não compro? Galera, esses bizus mais direcionados eu passo lá na área de membros do canal, inclusive já foi hoje, hoje o Bom Dia de Membros Cripto, lá o Giro Matinal, a gente falou bastante coisa sobre essa queda aí até os 29 mil, tá bom? Mas eu vou passar algumas informações bacanas aí pra quem não é membro do canal, mas te convido a virar membro aqui, menos de 1 real por dia, menos de 20 reais por mês, virar membro do canal, lembrando que saíram todos os vídeos já hoje de manhã, e mais um de Flock Moon, aberto ao público, que tá no primeiro comentário, tá? Então, atenção galera, olha o gráfico semanal, né? Olha que bonitinho, esse aqui vai para todos os caras que falam que não, Bitcoin só se compra, né? A galera que comprou, só comprou, né? Caiu nessa, achou que ia chegar a 100 mil dólares lá nos 69 mil, estão amargando uma queda de 44% agora, por isso que eu falo, não existe isso, não existe extremos e nem certezas no mundo da renda variável. Nada só se compra, nada só se vende, tá bom? Tudo depende do ponto da entrada, e é por isso que a análise gráfica é tão importante, por isso que tem o pacote curso completo na descrição, tá bom? Dá uma olhada depois, olha que pancada. Agora sim tá ficando uma comprinha interessante para o Bitcoin, não só para o Bitcoin, para o Ethereum também, mas o foco é o Bitcoin, e se você comprar agora e o ativo buscar uns 29 mil, você vai ter uns 23% de queda. É uma queda chata ainda, mas cuidado para não ficar esperando demais, tá? Não estou aqui passando recomendação, poderia, né? Porque o mundo cripto não é regulamentado, mas quem me conhece sabe muito bem, não sou fã de recomendações nem nada, não passo nem no privado quando me perguntam, enfim. Tá? Mas fica bem óbvio aqui, galera, que a região de suporte é ali perto dos 29, 28 mil ali, eu ouso dizer 28 e 600 ali até, mas esse patamar dos 29, né? Mil para cima, mil para baixo, não é nada aqui no caso, tá bom? E aí ele já tá meio que passando por esse patamar de resistência anterior dos 41 e 300, já meio que passou, né? Colocou a perninha aqui do gráfico semanal. Quando nós olhamos o gráfico diário, com um pouquinho mais de ruído aqui no gráfico, afinal tem mais detalhes, né? Nós veremos que o ativo fez meio que um topo duplo mesmo, você pode chamar isso aqui de topo duplo, né? Colocou a perninha ali para o rompimento, mas não conseguiu romper, volta caindo forte, numa tendência chata de queda aqui, bem íngreme, inclusive, né? E essa tendência chata de queda íngreme aqui no gráfico diário, que vem aqui, acho que de novembro, né? Deixa eu ver aqui bonitinho, é, lá de novembro, nos dá um pouco de esperança, porque tendências íngremes, eu ensino isso com mais detalhes lá no pacote curso completo, são ótimas para serem quebradas, tá bom? Tudo que é muito íngreme é mais fácil de ser rompido, tá? Então, olha, ele pode até cair mais um pouquinho ali até os 29 mil, mas nós imaginamos o rompimento dessa LTA Bzinha aqui, e de repente até um toque nessa LTA lá embaixo, né? Agora, é o que eu falei, nada só se compra, nada só se vende, mas o patamar que está, você pode aí, lógico, planejar aportes regulares, constantes e ir comprando Bitcoin na quedinha, né? Eu mesmo, né, já falei isso no canal aqui, fiz um vídeo sobre isso aqui no canal esses dias, acho que essa semana até, ou semana passada, estou comprando Ethereum sem parar e vou comprar mais essa queda. Peter, por que você não compra o Bitcoin? Porque não me interessa muito. Então, por que você está fazendo um vídeo sobre? Para ajudá-los, tá? Mas o Bitcoinzinho já está num patamar bacana de compra para o longo prazo, para o próximo Heaven, para um alvo ali místico de 100 mil dólares ao longo prazo, tá bom? Mas não vai ser do nada, talvez você tenha que amargar ali umas quedinhas, mas olha, escreve o que eu estou falando agora, presta atenção, pega papel e caneta. É melhor você amargar algumas quedinhas leves aqui no final do movimento de queda, do que você perdeu o bonde e perder toda a alta, tá bom? Então, cria ali uma estratégia de aportes regulares, ali compra de repente um pouquinho todo dia, vai trazendo sua posição para baixo durante uma queda, e no longo prazo você rolda e ganha dinheirinho aí com o Bitcoin, que é o mais conservador, assim, entre aspas, no mundo cripto, tá bom? E aí tem o Ethereum também, se você tiver interesse, acho que está num patamar bacana de preço, talvez caia mais também, mas o foco é o Bitcoin, e esse tal dos 29 mil aí, que a gente fez essa previsãozinha ali dia 13 de dezembro, né? Não precisa ser um gênio, obviamente, ó, 29.700 mais ou menos, tá? Vale a pena prestar atenção porque parece que o ativo quer buscar mesmo esse patamar, tá? Vou até jogar um pouquinho mais para baixo, vou pegar aqui no gráfico semanal, vai ficar bem nos 29 milzinho aqui mesmo, né? Deixa eu ver, 29, é, fica bem nos 29 ali, 28.800 ali por ali, tá? Mas é 29 mil ali dólares de preço-alvo de suporte, tá? Tem tudo isso daqui, é uma zona de acumulação, tá? Do nosso querido Bitcoinzinho. Nossa, Peter, essa zona toda de acumulação tem proteção do preço, né? Um patamar que o preço teve que sofrer para passar, e aí ele tentou voltar, não conseguiu, e agora ele está tentando passar de volta, ele deve usar como suporte para depois continuar subindo. Final, Bitcoin, supply limitado, tem o Heaven que corta ali a mineração, ou seja, tem tudo para continuar valorizando, estamos passando por uma gigantesca correção no ativo, mas de olho no Bitcoin, tá bom? E é o que eu falei, não espere o fundo extremo para comprar, não é recomendação, mas abre o olho. Quer saber um pouquinho mais? Lá na área de membros, no Giro Cripto Matinal, tá bacana, a gente acompanha diariamente aí conteúdos exclusivos, também tem carteira de membros, enfim, venha prestigiar o canal. Quero aprender análise gráfica, tem aquelas balelas de indicador, aquela enrolação que você não entende nada, a galera coloca na tela, não sabe nem o que está falando, pacote curso completo na descrição, você aprende análise gráfica, inteligência financeira, gestão de financeira, gestão de risco, e serve para qualquer mercado. Essa é a verdade. Análise gráfica é o maior paradigma operacional do mundo. Tem gente que entende, tem gente que fala besteira. Basicamente é isso. Quem não entende, fala as besteiras sobre análise gráfica. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Vídeo da Flock Moon e os bons dias no primeiro comentário, vira membro, não esquece de comentar o que você acha do Bitcoin, hein? Você acha que ele busca os 29 mil? Eu acho, tá aparecendo, tá buscando, né? De olho no Bitcoin aí, amo vocês.